Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa de análise da 12ª pesquisa BTG-FSB, que acabou de ser divulgado nessa segunda-feira, 5 de setembro. Vamos passar aqui a palavra para os nossos convidados para entender os destaques da pesquisa, análise sobre a conjuntura eleitoral das eleições de 2022 e o que esperar nessa reta final. Estamos a menos de 30 dias das eleições de 2022. A 12ª pesquisa da rodada FSB-BTG foi realizada entre os dias 3 e 4 de setembro e divulgada na manhã desta segunda-feira, dia 5. Aqui comigo hoje contamos com o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski, e o analista político da FSB, Alon Feuerwerker. Senhores, sejam muito bem-vindos aqui a esse nosso 12º programa de análise das pesquisas, o que esperar das eleições de 2022, mas começando pelo que a foto dessa 12ª pesquisa de hoje trouxe. Marcelo Tokarski, a palavra com você. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Olá, quem nos acompanha aqui no canal do BTG no YouTube. A 12ª rodada, Daniel, mostra uma certa estabilidade na parte de cima da corrida eleitoral. A gente teve ali oscilações dentro da margem de erro para baixo, tanto de Lula, que oscilou ali de 43% para 42% das intenções de voto, e também de Bolsonaro, que tinha ido a 36%, ficou duas semanas em 36%, e agora nessa semana oscilou para 34%. É cedo para dizer que os dois possam ter perdido votos, mas enfim, é uma oscilação ali dentro da margem de erro para baixo. A novidade vem um pouco na parte de baixo da tabela, que é um crescimento nas duas últimas semanas da candidata Simone Tebbit. Ela tinha 3%, ela foi para 4%, agora ela pulou para 6% das intenções de voto. É pouco ainda, está longe de conseguir ameaçar a vaga de Lula ou de Bolsonaro no eventual segundo turno, mas esse crescimento de Simone e de Ciro, verificado aí nas duas últimas semanas, ele tem sido suficiente para praticamente garantir, se a eleição fosse hoje, uma disputa de segundo turno. Por quê? Há duas semanas, a soma de todos os outros candidatos que não são Lula nem Bolsonaro, eles somavam 11% das intenções de voto. Ciro cresceu e Simone cresceu um pouco na semana passada, essa soma foi para 15%, e agora com o novo crescimento de Simone, essa soma foi para 17%. Com isso, o 17 mais 34 de Bolsonaro dá 51% dos votos contra 42 de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, a conta do voto válido, que é a conta que interessa para a gente saber, tentar projetar se a gente vai ter um segundo turno nessa eleição, ela está hoje em 45% dos votos válidos para Lula, muito distante aí dos 50% mais um que ele precisaria ter para liquidar a fatura aí no primeiro turno. Ele tinha duas semanas 49% das intenções de voto válidas, caiu para 46% há uma semana e agora recuou de novo para 45%, ou seja, a possibilidade de uma eventual definição num primeiro turno, ela está um pouco mais distante, tem ficado um pouco mais distante e essa pesquisa confirma essa tendência. E aí, olhando para um dado de segundo turno, que é o segundo turno mais provável, Lula versus Jair Bolsonaro, a gente tem o Jair Bolsonaro subindo mais um ponto, ele chegou a 40% das intenções de voto, mas o Lula também oscilou um ponto para cima, hoje tem 53%, a diferença permaneceu em 13 pontos percentuais de vantagem num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E por que isso acontece? Porque do primeiro para o segundo turno, a maior parte dos eleitores que no primeiro turno escolhem Ciro Gomes, Simone Tebet ou qualquer outro candidato, entre Lula e Bolsonaro numa eventual simulação de segundo turno, hoje, há 27 dias aí do primeiro turno, essas pessoas projetam, tem mais gente projetando votar em Lula do que em Bolsonaro e por isso que o Lula cresce 11 pontos ali do primeiro para o segundo turno, sempre no cenário estimulado, e o Bolsonaro cresce só seis pontos, ou seja, para cada pessoa ali que vota no Bolsonaro, duas acabam migrando de voto para o ex-presidente Lula. E aí, para fechar essa primeira resposta, Daniel, esse primeiro para começar o nosso bate-papo, o que a gente tem que olhar muito é para a taxa de rejeição. A rejeição dos dois oscilou um pouquinho para cima, hoje é de 56% em Jair Bolsonaro e 46% em Lula, ou seja, uma diferença ali de 10 pontos percentuais, que me parece ser muito a diferença que explica um pouco. A vantagem no cenário estimulado está em 8 pontos para o Lula, no cenário do segundo turno está em 13 pontos, um pouquinho maior ou um pouquinho menor ali do que a diferença de rejeição que está na casa dos 10, mas as diferenças entre os dois nessa eleição, elas costumam variar nesse range aí ao redor de 10 pontos percentuais, que é justamente essa parte do eleitorado que até topa votar no Lula, mas que hoje não queria votar, não quer votar hoje em Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem um desafio de, nas próximas quatro semanas aí praticamente, a gente está gravando numa segunda-feira, a eleição é daqui quatro semanas, no domingo, ele tem, e principalmente dali para o segundo turno, ele tem o desafio de tentar reduzir a sua taxa de rejeição, que hoje está em 56%. Ele precisa reduzir pelo menos uns 6, 7 pontos ali na sua taxa, para que ele consiga convencer esse eleitor de votar nele e voltar a apresentar crescimento aí nas intenções de voto, Daniel. Ótimo, Marcelo. Deixa eu continuar com você para trazer um outro ponto aqui da pesquisa. Lembrando, esse programa a gente tenta de fato pegar os destaques da pesquisa, mas o material, o relatório que é extraído, ele é bastante denso, bastante detalhado. Para quem tiver interesse em acessar na íntegra, é www.btgpactual.com barra eleições. Todas as pesquisas são depositadas lá. Marcelo, tem uma quebra aqui que me chamou a atenção, gostaria de tirar uma dúvida com você e seguinte, depois com o Alon, mas é a quanto a testagem de certeza barra convicção de voto. Ou seja, se você já tem o seu voto decidido, ou se você ainda pensa que pode vir a mudar esse voto até as eleições em outubro. E Bolsonaro e Lula, realmente os líderes estão com votos muito cristalizados, cada um dos seus eleitores, 90% diz que já não muda mais o voto. Agora, o voto quanto ao Ciro Gomes, realmente mostrou uma queda ao ponto de hoje a maioria do eleitor cirista ainda diz que pode mudar de voto. A minha pergunta é o seguinte, o que a gente viu nos últimos dias, principalmente nas duas últimas rodadas, como você colocou, foi um crescimento da terceira via? Ou seja, basicamente a soma agora entre Ciro Gomes e Simone Tebbit. Esse eleitor, essa metade do eleitor do Ciro que respondeu essa rodada, que talvez pode vir a mudar de voto, ele tenderia a migrar esse voto para os dois líderes no movimento que a gente chama de voto útil? Ou ele tenderia a sair de um Ciro e ir por uma Simone? Ou seja, a soma dessa terceira via não se alteraria? Ou ele poderia correr para os líderes da pesquisa provocando voto útil? O que você acha, Marcelo? Excelente pergunta, Daniel. Primeiro vamos olhar para a cristalização dos votos entre os dois líderes aí, Lula e Bolsonaro. Eles empataram nessa atual rodada em 87% do que a gente chama de convicção. Ou seja, é o eleitor do Bolsonaro ou eleitor do Lula que diz, olha, eu voto em Bolsonaro ou em Lula e até o dia dois eu não vou mais mudar meu voto. Cada um tem 87%, né? Tão exatamente empatado. E aí, como você falou, o Ciro hoje tem 45% do seu eleitorado convicto. Era 57% há duas semanas, caiu para 53% e agora está em 45%. Ou seja, mais da metade do eleitorado do Ciro hoje está com uma pulguinha atrás da orelha ali se realmente vai manter o seu voto até o final em Ciro Gomes ou se poderia ou não fazer um voto útil. E a pergunta, e a pesquisa, a gente pergunta justamente para esse eleitor, olha, se você fosse mudar de voto, em quem você votaria, né? Partindo do pressuposto que você disse que esse voto não é um voto convicto. E aí a gente tem que, pegando o eleitorado do Ciro, o Ciro hoje tem 8% das intenções de voto, né? Ou seja, 45% dizem que não mudam mais, um pouco mais da metade diz que poderia mudar. Isso vai dar 4, alguma coisa coisa do eleitorado total brasileiro, que hoje vota em Ciro Gomes, mas que não está absolutamente certo de que vai fazer isso daqui a quatro semanas. E aí quando a gente olha para esse cruzamento, né? Que é justamente o que você me pergunta, como é que esse eleitor votaria? A gente tem que, dos eleitores do Ciro, desses 4, 4,2% ali dele, que podem mudar de voto, praticamente metade, se mudasse de voto, votaria em Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o Lula teria condições de crescer em torno de dois pontos percentuais no total do eleitorado. E aí, repito, eu estou aqui no campo da hipótese, se todos os eleitores que hoje declaram voto no Ciro, mas que dizem que poderiam mudar de opção até a eleição, efetivamente mudassem e, como eles próprios respondem na pesquisa, que essa pessoa votasse no Ciro Gomes. O Bolsonaro receberia só 18% desses dissidentes ciristas aí, possíveis dissidentes ciristas, vamos assim chamar, ele receberia mais do que a Simone Tebbit, por exemplo, que teria só 11% desses votos de ciristas que podem mudar de voto. Há uma tendência muito clara, Daniel, em havendo voto útil, repito, a gente não está dizendo que vai haver, nem pregando voto útil aqui do eleitor do Ciro Gomes, mas em havendo, a tendência é que em torno de metade dos eleitores do Ciro que admitam, admitem que podem mudar de voto, acabem votando em Lula, o que pode acabar daqui até o dia 2, mexendo no ponteiro da possibilidade de uma eventual definição de primeiro turno. Hoje, como eu já falei no início, está ficando mais distante, mas esse voto útil a gente precisa observar, a gente precisa ver como é que isso pode acontecer daqui até o dia 2 de outubro, Daniel. Ótimo, Marcelo. Apenas mais um corte com você ainda da pesquisa que ela trouxe, acredito, em primeira mão nessa rodada de hoje, é esse efeito cumulativo da segunda semana que a gente entra aí do horário eleitoral gratuito. O que os respondentes disseram? Eles de fato estão acompanhando, não estão? Foi um evento para a sociedade o início desse horário eleitoral? Chegou a mexer em voto ou a percepção de candidatos ou não, Marcelo? Vamos lá. A gente vê que intenção de voto, sim, não dá para dizer que é só o horário eleitoral, porque a gente teve sabatinas na semana anterior, no Jornal Nacional, a gente teve no domingo retrasado, o primeiro debate ali, primeiro e único até aqui, entre os presidenciáveis na rede Bande, e a gente teve o horário eleitoral que começou na sexta-feira, dia 26, mas, na verdade, a última pesquisa só pegou o sábado, porque o horário é alternado entre o horário de governador e de presidente, e o de presidente foi no sábado retrasado, mas de lá para cá a gente já teve uma semana ali de inserções e esse dado é talvez um dos dados que mais me chamou a atenção nessa pesquisa toda, Daniel. Como a gente tem um quadro eleitoral bastante estável, a gente tem que praticamente seis em cada dez eleitores disseram, olha, eu fui impactado, ou eu assisti ou eu ouvi no rádio o horário eleitoral gratuito. Quando a gente cruza isso pela intenção de voto, o eleitor que mais disse ter visto o horário eleitoral foi o eleitor que declara hoje voto na Simone Tebbit, 71%. Em segundo vem o Lula com 61% dos seus eleitores, são os únicos dois acima da média, acima da média nacional, que é de 57%. O eleitor do Bolsonaro está cravado ali na média, 57%, já o eleitor do Ciro, só metade disse que assistiu, e aí pior ainda, por exemplo, no eleitor que disse que vai anular seu voto, onde menos de quatro em cada dez eleitores disseram que assistiram ao horário. E quando a gente fez aqui um exercício no relatório, quem quiser conferir vai estar lá na página 88 do nosso relatório, como você falou, está no site aí do BTG, a gente faz o cruzamento. Então vamos ver a intenção de voto entre os 57 que assistiram ou ouviram o horário, ou seja, foram impactados, e entre os 43 que não foram impactados. Aí quando você pega, por exemplo, a votação de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, ele tem 34% na média do eleitorado, e ele tem os mesmos 34% nesses dois grupos. Ou seja, ao que parece, assistir ou não ao horário eleitoral gratuito, não mudou muito o voto no presidente Bolsonaro. Ele tem exatamente o mesmo percentual entre quem acompanhou ou não a propaganda eleitoral. Já Simone Tevich tem 4% só das intenções de voto entre quem não foi impactado, mas entre quem foi impactado pela propaganda eleitoral gratuita, tem 7% dos votos. Ou seja, ela praticamente dobra a sua intenção de voto entre quem foi impactado. E Lula, que hoje é o líder, na média do eleitorado, com 42%, ele é menos votado entre quem não foi impactado pelo horário eleitoral, ele tem 37% dos votos nesse grupo, só três a mais que o presidente Bolsonaro, mas entre quem foi impactado pelo horário eleitoral, entre aqueles 50% dos eleitores e 100% das intenções de voto, tem uma vantagem de 11 pontos sobre o presidente Bolsonaro. O que indica, aparentemente, Daniel, é que o horário eleitoral tem feito mais bem, vamos chamar assim, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e a candidatura de Simone Tevich do que as candidaturas de Jair Bolsonaro, que acabaram mexendo o ponteiro, ou a candidatura do Ciro, por exemplo, que tem até mais votos entre quem não foi impactado pelo horário eleitoral gratuito. Sante Marcelo, muito obrigado. Alon, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Suas considerações sobre os destaques que o Marcelo Tocaschi acabou aqui de compartilhar com a gente, os destaques dessa 12ª rodada da pesquisa BTG-FSB sobre as eleições de 2022, e adicionando, Alon, uma semana que já espera, já aguarda dois eventos que podem vir a mexer aí na dinâmica eleitoral. Estamos na semana do 7 de setembro. O que esperar desse 7 de setembro? Principalmente dos gestos, como o presidente da República vai se posicionar, que acabou sendo um grande evento no ano passado. O que esperar desse ano? O que poderia vir a mudar aí na dinâmica de votos, ou no comportamento da sua aprovação ou rejeição? E também essa semana, na sexta-feira, começa a segunda rodada do pagamento do Auxílio Brasil, e esse efeito cumulativo dessa transferência de renda, desse benefício, se pode começar a trazer mais tração para o governo. Alon, muito obrigado. Bom, olá Daniel, olá Marcelo, você que está nos ouvindo. Algumas coisas chamaram minha atenção nessa pesquisa, Daniel. A primeira delas foi que no voto espontâneo, o ex-presidente Lula deixou de ter a maioria absoluta. Ou seja, mesmo no voto espontâneo, que é um voto mais parecido com o que vai acontecer no dia da eleição propriamente dita, mesmo nesse voto espontâneo, o Lula já não consegue mais vencer a eleição no primeiro turno, que, na minha opinião, é um indicativo muito forte. Porque quando você tem espontaneamente o eleitor dizendo que vai votar no Ciro, ou que vai votar na Simone, ou que vai votar em algum outro candidato, você percebe já uma consolidação de votos aí da chamada terceira via. Isso me chamou a atenção. Uma outra coisa que me chamou a atenção, Daniel, foi isso que o Marcelo já colocou, nessa movimentação aí de engordar a terceira via. Nas nossas pesquisas anteriores, nós vimos fazendo pesquisa há muito tempo, esse voto de terceira via chegou a somar algo em torno ou perto, um pouco abaixo de 20%, quando o João Dória e o Sérgio Moro ainda estavam na corrida. Depois ele baixou radicalmente, porque uma parte do eleitorado, tanto do Dória quanto do Moro, acabou migrando nas pesquisas para o presidente Jair Bolsonaro e para o Lula. O que a gente está vendo hoje, possivelmente, é que esse voto de terceira via, que com a saída do Dória e do Moro tinha migrado para Lula e para Bolsonaro, a gente está vendo que esse voto talvez esteja retornando para uma alternativa de terceira via, que no caso é a Simone Tebet. Eu estou me antecipando, é possível que esse movimento não se confirme, mas a novidade da pesquisa dessa semana é essa. E eu acredito esse movimento, Daniel, a um fator muito determinado, qual seja, você mesmo notou aí que os indicadores da economia melhoraram bastante, o governo está pagando aí o Auxílio Brasil de 600 reais, que é bem mais do que o Bolsa Família pagava, o combustível caiu de preço, ficou mais barato, e por que é que o Bolsonaro não está se mexendo? Na minha opinião, porque, como o próprio Marcelo colocou, a rejeição a ele está funcionando como uma barreira. A rejeição a ele talvez não seja só função de políticas de governo, mas talvez haja aí, é preciso analisar isso bem, uma rejeição até pessoal a ele que está bloqueando o crescimento das intenções de voto. Só que, como esse eleitor que avalia a situação econômica, como em evolução, como melhorando, não quer fazer uma mudança radical, ele não vai para o Lula. Talvez, em parte, ele esteja indo para a Simone, que representa aí uma mudança, uma troca de guarda, mas não representa uma mudança radical, por exemplo, de política econômica. Ao contrário, o que você vê aí em torno da candidatura da Simone Tebet é uma certa concordância com os rumos gerais de política econômica do governo Jair Bolsonaro, do Ministério da Economia, tocado aí pelo ministro Paulo Guedes. Em relação ao 7 de setembro, o 7 de setembro é um momento, ou pelo menos está planejado para ser um momento importante, na alavancagem, na busca de uma atração maior da candidatura Bolsonaro, nas últimas três semanas de eleição. Vamos lembrar e vamos recordar que sempre, toda eleição antes do primeiro turno, toda não, mas as eleições antes do primeiro turno costumam registrar uma onda. Preciso saber se esse ano vai ser uma onda vermelha, uma onda a favor do ex-presidente Lula, ou seja, uma onda anti-bolsonarista, ou se vai ser uma onda verde e amarela, uma onda a favor do presidente Bolsonaro, ou seja, uma onda anti-petista. O governo e a candidatura à reeleição do presidente estão trabalhando para que o 7 de setembro desencadeie uma onda verde e amarela, que seria importante não apenas para garantir a realização do segundo turno, mas para fazer o presidente Bolsonaro chegar o mais perto possível do ex-presidente Lula e, eventualmente, tentar chegar na frente do ex-presidente Lula. Porque, como vocês já notaram aí nas falas anteriores, hoje a maioria dos eleitores, dos outros candidatos, no segundo turno diz preferir votar no ex-presidente Lula. Então, ou o Bolsonaro reverte essa tendência nos eleitores dos outros candidatos, ou então ele tenta chegar na frente do Lula no primeiro turno. E para que isso aconteça, ele precisaria de um arranque, porque hoje ele está atrás. As pessoas podem gostar mais ou menos de pesquisas, mas a nossa pesquisa apenas registra o que a ampla maioria das pesquisas está registrando, que, independente do valor numérico aí da diferença, o ex-presidente Lula está na frente do presidente Bolsonaro. Em relação ao pagamento do Auxílio Brasil, que foi o último ponto que você colocou, Daniel, o que acontece é o seguinte, talvez o presidente Bolsonaro esteja se beneficiando do pagamento do Auxílio Brasil, mas de uma outra maneira. É verdade que ele não está conseguindo se aproximar muito do ex-presidente Lula nas pesquisas, mas talvez a queda do preço dos combustíveis e o aumento do valor do Auxílio Brasil em relação ao que era pago pela Bolsa Família esteja mantendo o presidente Bolsonaro numa situação competitiva e esteja evitando que o ex-presidente Lula liquide a eleição no primeiro turno. Então, na minha opinião, seria precipitado eu dizer que esses movimentos da economia, dos programas sociais e dos combustíveis não estão tendo efeito. Agora, o presidente Bolsonaro não tem uma arma que é tradicional nos governos, que é muito usada nos governos, quando os governantes buscam a reeleição. O governante diz assim, vota em mim porque esse programa vai continuar e não vota no meu adversário porque ele vai acabar com esse programa. Não tem credibilidade o governo dizer, por exemplo, que se o Lula foi eleito, ele vai acabar com o Auxílio Brasil ou vai reduzir o Auxílio Brasil de R$ 600 para R$ 200, porque o ex-presidente Lula já foi acusado de várias coisas. Ele tem, ao longo da trajetória dele, até sofreu um portfólio de acusações. A única acusação que até hoje não foi feita em relação ao ex-presidente Lula é que nos governos dele, os governos dele não adotaram políticas públicas que favorecessem a população mais pobre. Então, eu acho que o governo enfrenta essa dificuldade. Mas vamos esperar o 7 de setembro, vamos esperar o final, a reta final do primeiro turno, vamos prestar atenção nesse crescimento da terceira via, ver qual é o limite desse crescimento, porque ainda tem muito tempo até o dia da eleição, Daniel. Perfeito, Alon. Deixa eu já aqui deixar o meu agradecimento para o Marcelo Tokaski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e o Alon Feuerwehr, que é analista político da FSB. E agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. Já fica o convite para a próxima segunda-feira. estaremos aqui analisando a 13ª rodada da pesquisa FSB BTG. E confira o portal das eleições, onde você pode encontrar todas as pesquisas e muitos gráficos e informações interativas para você guiar os seus investimentos ao longo desse ciclo eleitoral. Até lá, um grande abraço.